Música Salve galera aqui, curte Master League Online Estamos abrindo a nossa série C 100 times bombados e com valores promocionais Por apenas 30 reais você pode participar da melhor liga de investimento de pés Construindo o seu time de baixo e disputando vários campeonatos com premiações em dinheiro Se quiser participar, deixa o zap nos comentários e bora pra treta Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 E hoje galera, mais um vídeo aqui dos melhores jogadores do PES Dessa vez nós vamos falar dos 10 melhores pivô galera Sim, aquela posição muito legal de centroavante né galera Que fica ali bem postado dentro da área Ou protegendo a bola com o corpo, armando a jogada com os companheiros de time Ou também levando aí muita dificuldade na marcação Geralmente um bom pivô É um jogador grandalhão de bastante força física Que tem um bom chute, gira rápido em cima do zagueiro Então tá aqui a nossa lista dos 10 melhores pivôs Pra você que curte esse estilo de jogador Preste minha atenção no vídeo aí porque só tem cara top por aqui E vamos lá galera, pra quem tá acompanhando Deixa aquele like, se inscreva no canal Sejam todos bem-vindos também E compartilhe com os amigos aí todas as séries aqui Que vão curtir pra caramba pessoal Vamos lá então começar a nossa lista galera Pelo décimo colocado Um jogador até pouco conhecido da galera O Egghorst galera, jogador holandês É que tá sem clube no jogo aliás né E é um jogador que tá na seleção da Holanda pessoal O Egghorst é um atacante que vale a pena a galera testar, conhecer Ver a gameplay dele Que é um jogador de muita presença diária pessoal Vejam ali que ele tem um estilo de jogo pivô 28 anos de idade E aqui nas habilidades especiais Um jogador que tem a finalização 82 Tem um cabeceio 86 galera E nada mais nada menos que 90 de contato físico Ou seja, é um atacante complicado da gente conseguir marcar Pra quem gosta de jogar no nível lenda também Jogador muito eficiente no ataque Aqui na agressividade ele tem 77 de agressividade galera É um jogador também que aperta na marcação E nas habilidades especiais Tem aqui cabeçada, chute de primeira, passe de primeira Lembrando que o pivô quando ele tem qualidade de passe galera Tanto lá nas habilidades como aqui nas habilidades especiais né É... ajuda muito também a ele a dar assistência pros companheiros de equipe né É um jogador também que joga muito no coletivo O Egghorst também tem ali liderança Espírito Guerreiro É um atacante aí muito legal pessoal Pouco conhecido até né Muita gente nem usa seleções no jogo né Então vale a pena ir lá na Holanda e conhecer aí a gameplay do Egghorst galera Vamos para a 9ª posição aqui falado de Zuba Centroavante russo do Zenith De Zuba que tem 32 anos Também é pivô né galera E um jogador muito legal pessoal É um pivô que tecnicamente é muito bom Tem 79 de passe rasteiro Dribla bem, tem uma boa condição de bola Um jogador chato pra fazer a marcação galera E para quem também gosta de jogar no Lenda é um atacante muito eficiente Tem 92 de cabeceio De Zuba que tem 95 de contato físico Não tem uma velocidade tão alta galera Mas também não é um lerdo ao extremo né Um jogador tem 77 ali na velocidade 82 de resistência E aqui nas habilidades galera Chute de primeira, passe de primeira, passe profundidade Especialista em pênalti, liderança Então é um atacante que sabe tanto girar em cima da zaga e fazer gol Como também dar assistência né galera Sabe prender a bola pra tocar ali pra um ponta, pra um segundo atacante É um jogador muito inteligente aí o de Zuba Um pivô que tem boa movimentação aqui dentro do PES também galera Centroavante muito legal Que atua aliás lá no Zenith e também na seleção russa Vamos pra oitava posição Falar aqui do Haller galera Centroavante que mudou de time recentemente né O Haller se não me engano Acho que ele era do Aston Villa ou do Estran, não me lembro Mas ele tá agora no Ajax Centroavante de 26 anos de idade Jogador até promissor aí pra Master League né pessoal E o Haller tem aqui nas habilidades também muita coisa legal pessoal 82 de finalização, 86 de cabeceio Reparem que é meio que um padrão né do pivô Sempre tem uma boa finalização e um bom cabeceio né É um jogador realmente de muita presença dentro da área O Haller que tem 80 de velocidade galera Não é um cara grandalhão e lento né Um jogador que tem até uma boa velocidade 89 ali de contato físico E aqui nas habilidades especiais De novo galera Cabeçada, passo de primeira, passo de profundidade Malícia, volta pra marcar, especialista em pênalti Esse também é um pivô de movimentação É um jogador que sabe fazer ali uma boa movimentação Jogador muito legal O Haller, vale a pena conhecer galera Ele que também é da costa do Marfim Vamos pra sétima posição agora Mais um pivô sensacional galera Milik, jogador polonês do Olympique de Marsella Milik que jogou há muito tempo no Napoli né pessoal Ele tem 26 anos de idade É canhoto E aqui nas habilidades especiais Jogador espetacular Galera, um dos pivôs aí que mais tem finalização no jogo né 86 de finalização O homem mete gol pra caramba Também tem um bom cabeceio Chute colocado 85 Jogador que tem 85 também de contato físico E também galera, olha Um atacante assim de mão cheia galera Matador Um pivô que tanto sabe proteger a bola Como também meter muito gol né E daqui dessa lista Eu diria que é um dos mais eficientes tá pessoal Realmente é um jogador que Que não é complicado não Tem uma gameplay muito boa Milik É fácil de pegar o jeito de jogar com ele E aqui nas habilidades galera Tem cabeçada, precisão, distância, chute com o peito do pé E chute de primeira né Que ajuda muito também o centroavante Reparem que o Milik Ele não é um jogador Que tem ali bons níveis de passe rasteiro Tá pessoal Então ele não é tão assim armador né Não é aquele pivô que dá muita assistência Mas pelo posicionamento que ele tem galera Às vezes ele atrapalha tanto a marcação Que abre espaço também Para os companheiros de time Jogador muito legal aí O Milik Vamos para a sexta posição Vamos falar aqui do De Jong Outro centroavante top galera Centroavante holandês Do Sevilha De Jong que tem aqui galera 82 de finalização E 93 de cabeceio Homem mete gol de cabeça pra caramba Atacante muito forte fisicamente Tem 84 ali de contato físico 81 de resistência E aqui nas habilidades galera Cabeçada, chute com o peito do pé Chute de primeira Também é um atacante aí Um pouquinho menos técnico aí né galera Esse aqui é um centroavante É um centroavante mais de área Paradão esperando a bola Eu acho que o De Jong Nessa lista aqui ele fica até um pouco abaixo Dos outros jogadores pessoal É um jogador aí que Que deixa a desejar muito né Na parte técnica É um atacante lento Mas mesmo assim É um jogador que se posiciona muito bem Dentro da área Um jogador muito legal aí O De Jong Tá aqui galera Tem 30 anos de idade 1,88 Jogador que tem ali As habilidades especiais E vamos falar agora Do nosso quinto lugar Na nossa lista Vamos falar do Dzeko galera Sim senhor O Dzeko que tem aqui galera Nada mais nada menos Que 34 anos Já é um veterano né Jogador dos mais complicados De fazer a marcação Tem 87 de finalização 87 de cabeceio Ele tem 86 também De contato físico É um centroavante Clássico de área também E tem um bom passe rasteiro Galera Ajuda né A dar assistências aí Para os companheiros de equipe Dizer o que tem nas habilidades Ó Também Também Cabeçada É Chute ascendente Finalização acrobática Chute de primeira Passe de primeira Centroavante Que sabe Tanto meter Girar Girar rápido Em cima do zagueiro E meter gol Como também Prender a bola Para dar assistência Galera Parece né Que o Dizeko É um jogador Que já não tem Mais nem pra queimar Já tá muito velho Mas é um dos melhores Centroavantes Do jogo ainda Galera Em termos de meter gol É matador demais O Dizeko Vamos para a quarta Posição agora Galera Falar aqui Do Mandzukit Mandzukit Que graças a Deus Né galera Voltou aí Para o grande time Da Europa Tá jogando agora Agora no time Do Milan É um atacante Muito legal Pessoal Sempre foi um atacante Muito legal O Mandzukit Ele que tem 34 anos E é um jogador Que joga Muito pro coletivo Né galera Um cara que atrapalha A marcação Pressiona a zaga Tem um passe rasteiro 76 Passe alto 75 Cabeceio 86 Finalização 83 Né Você vê que é um atacante Que ele não é Nem tão matador Mas ele mete gol Pra caramba E ele enche tanto o saco Da zaga Galera É um cara de movimentação É um cara que tem uma gameplay Que vale a pena conhecer Galera É Que ele acaba rendendo Até mais Do que o overall mostra Né Um jogador também Que tem 85 No contato físico Aqui nas habilidades Ó O Dzeko Tem cabeçada Chute de primeira Super substituto Espírito guerreiro Né É o que eu tô falando Galera Um jogador Raçudo E muito bom Joga muito pra equipe Ali na Na agressividade Ó 82 de agressividade Ou seja Um jogador Que muito Pressiona ali A zaga Né E atrapalha bastante Também O ideal O ideal pro Mandzukite Galera Nem é jogar Sozinho Né É sempre ter ali Um companheiro de ataque Um outro centroavante Ou até um segundo atacante Ali pra dar apoio Pra ele Faz estrago Viu galera Jogador muito top Aí O Mandzukite Vamos lá Vamos pro terceiro lugar Da lista Falar aqui do Ibrahimovic Galera Ibrahimovic tem 39 anos Estilo de jogo Pivô Tem uma estrela Em passe rasteiro Né O Ibra Que voltou A ter um overall top Dentro do PES Acho que o overall Dele tinha caído Pra 81 É 82 Não me lembro Agora galera Mas ele subiu De novo Pra voltar A cebola preta Né E aqui galera É Nas habilidades O homem é um monstro Né pessoal O cara é Um Né 39 anos Ele joga melhor Que cara de 20 Né Tem 87 de finalização Muito bom Cabeceador Força de chute 91 Né A força de chute Pro centroavante Pessoal É muito bom Né Dificulta muito Pro goleiro defender Ele também tem 90 de contato físico Jogador que sabe Dar passe Sabe se posicionar E aqui nas habilidades Especiais O Ibra tem Tudo de bom também Galera Controle de domínio Cabeçada Chute com o peito do pé Chute de primeira Passe em profundidade Liderança Especialista em pênalti Olha É um atacante Que eu pago o pau Tá galera Um centroavante Que Infelizmente Aí eu nunca Nunca pude trabalhar Muito com ele Em MyClub Ou Ou até nos times Que eu comando Aí na Master League Né Mas lá no PES 18 Se não me engano Eu consegui contratar O Ibra E aí eu comecei A ganhar tudo O Ibraimovic Ele é um cara Sensacional Dentro da área Um dos melhores Pivôs do jogo Segundo lugar Na nossa lista Galera Jimenez Mexicano Do Overhampton Galera 29 anos de idade Tem um Jimenez Jogadoraço Também pessoal Tecnicamente É um dos melhores Pivôs do jogo Tem uma velocidade Muito boa Resistência 85 Finalização Também 85 Galera Centroavante Pessoal Vale a pena Conhecer aí O Jimenez Como também Vale muito a pena Conhecer o time Do Overhampton Tá pessoal O time Muito legal Aqui dentro do PES Ele tem 1,90 de altura E aqui Nas habilidades Também Cabeçada Controle de domínio Finalização Acrobática Toque de calcanhar Passe de primeira É um jogador espetacular Aí o mexicano O Jimenez Que se não me engano É Se contundiu Né galera Não sei nem se ele voltou A jogar ainda Mas Teve um problema Teve um choque de cabeça Com o Davi Luiz Né Alguma coisa assim Ele tá machucado Mas aqui no PES O homem tá Todo vapor Jogando muito Pessoal Primeiro da nossa lista Então Fica aqui com O Giroud Galera Jogador francês Do Chelsea Giroud Que tem 82 de overall Ele tem um estilo Pivô 34 anos de idade E é um pivôzão Chato pra cacete Viu galera É complicado De marcar o Giroud Muito bom cabeceador Finalização 79 Força de chute 85 Impulsão 91 Contato físico 91 Jogador forte fisicamente Aqui nas habilidades Tem cabeçada Tem cabeçada Chute ascendente Passe de primeira Super substituto Especialista em pênalti É um atacante Também Muito legal Pessoal Central avanção De área clássico Aqui do Chelsea Jogador que ainda Tem uma idade avançada Já Mas ainda tem muita linha Pra queimar E reparem galera Que eu muito animal Não coloquei a lista Por ordem de overall Então vamos dar uma olhada Pra ver quem fica em primeiro Por ordem de overall Que o Giroud Não ficaria Em primeiro Ficaria empatado Então Por overall Pessoal Gimenez Ibrahimovic E o Dzeko O Giroud Ficaria aqui Na sétima Posição E eu Sinceramente Dessa lista Galera Vou falar pra vocês Que os meus favoritos De pivô É o Milik É o Ibrahimovic E é o Gimenez Pessoal Esses três aí Realmente são muito bons jogadores Né E os outros todos Também É questão tudo De adaptação Mas É muito top Saber jogar com pivô Galera Uma posição fundamental Principalmente Até pra quem gosta De jogar no nível lenda Né Uma função Que se posiciona Bem dentro da área E ajuda também Na armação De jogadas Do time Beleza galera Até então Mais uma lista Aqui no canal Deixa aquele like Você que curtiu Essa lista Top E tamo junto Galera Um abração E vida longa Ao footrock Fui Música 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 Música